Agora eu vou acabar com a sua palhaçada toda. Oi! Tá ficando maluco, moleque? Que que é isso, cara? Que que é isso? Sai da piscina! Por que você jogou o telefone na água, cara? Que que você fez? Você jogou o celular do meu filho na piscina! Eu joguei o quê? Você tá louco, cara? Como que você joga o celular do meu filho na piscina? Você tá maluco? É ele que jogou o telefone, você não viu? Filho, você jogou esse celular na piscina? É claro que não, ele pegou e jogou. Eu tava tentando ajudar ele, para com isso. Jamais faria uma coisa do nosso. Meu filho não tá mentindo, você tá chamando o meu filho de mentiroso, cara? Mas é verdade, foi ele que jogou a droga no telefone. Meu filho, não mente! Tá escutando? Você pode provar isso então, né? Você tá me acusando. Tô, tô te acusando, sim. E agora, você vai comprar outro celular pra ele? Eu ia pegar o telefone. Eu não fiz nada, acredita em mim. Me dá esse telefone aqui. Me dá. Tá estragado. Lógico que tá estragado, você vai ter que comprar outro pra ele. Você tá maluca? Eu trabalho meio período aqui, eu não posso pagar nem esse telefone. Nem se eu trabalhar esse meio período o ano todo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar você... Aliás, eu não vou te mandar embora, não. Você trabalha meio período aqui. O outro período você vai trabalhar pra mim, como meu chofer. O que você tá falando? Pra me pagar outro telefone. Pode ser. Eu não vou ficar nesse prejuízo, não. É melhor a gente conversar. A gente já tá conversando. Não é bem o que você pensa. Vamos fazer o seguinte? Amanhã, você chega aqui às oito da manhã, você vai levar meu filho pra escola comigo. Eu tenho vários compromissos e você vai trabalhar pra mim agora. Até pagar o telefone do meu filho. Pode ficar isso daqui pra você. Você aqui estragou. Vamos, filho. Filho, olha só. Por que ele acabou de colocar o telefone aqui? O que que tava acontecendo? Chofé. Então? O que achou? Você tá muito estranho. Tá parecendo até que você vai fazer animação de festa. Sério isso? Tá falando também? Claro, eu te falei pra mim arrumado pra ser chofé, não pra... Parecer um palhaço. Eu tô aqui, eu tô pelado? Não tem lógica isso, filho. Pera aí que eu vou buscar alguma coisa pra tentar arrumar essa roupa sua estranha. Mas tem cara que puxou, hein? Ah, é. Pera aí. Puxou. E aí? Bem, bem. O que você tá? Bem, bem. Bonita a sua roupa. Ah, sabia que você ia gostar, hein? Mas engraçado que eu tô ruim, não gostou? O que tem demais? Ah, não sei, mas tá bonita. Ó, eu esqueci aquilo que você fez, hein? Eu vim pra você jogar o telefone, a culpa foi toda pra mim, você não falou nada. Por que você fez isso? É, foi por uma boa causa. É porque o meu pai e a minha mãe sempre ficam brigando. Então, eu resolvi o problema. Eu joguei na piscina. Ah, aí eu levo a culpa então. Bonito, né? É, mas tem uma segunda boa causa. Eu vi o jeito que você olhou pra minha mãe. Hum, ela é bonita, né? Ela é uma graça. Será que eu tenho chance? Ué, não sei. O mesmo com essa camisa? É. Vamos ver o que acontece, né? Se você puder me dar um focinho. É, eu te dou, sim. Posso que olha se melhora um pouco esse look seu. Vai piorar? Não, pode colocar. Vai desfaz, sair. Sei lá, vai melhorar um pouquinho. Tentando mudar a minha essência, né? Deixa eu te ajudar. Ficou meio apertado, né? Não, é assim que é legal. O importante é esconder essa roupa sua colorida de animador de festa infantil. Não fala assim, porque eu não tô animando de festa. Eu agora sou um chofer. Cadê que abrir isso? Chique, hein? Agora a gente tem chofer. Vampiro. Muito engraçado. Obrigada. Vem, meu amor. Anda logo, porque tá chovendo, hein? Tudo bom? Tudo bem. Que bom que você vem, lindo. Ó, filho, ó. Boa aula, aproveita. Obedece sua professora, tá? Olha, qualquer coisa você pode chamar a atenção dele, tá? Mas não vai precisar, não. Não, não. Criança maravilhosa. Te amo. Vocês não vão ficar hoje na apresentação? Vocês são os pais, então hoje é um dia muito especial. Que apresentação? Hoje é apresentação. Ah, meu Deus. Ih, é claro que a gente não esqueceu da apresentação deles. Lembra? Aham, claro. A gente tinha mais coisa, tudo. Maravilha. Comiramos tudo direitinho? Claro. Então vamos, vamos. Vamos. Você tá fazendo isso? Quer que seja o pai da criança, tem que todo mundo dados, pelo menos, né? Fala sério. Pedro Henrique, sua vez. Pode começar. Muito obrigado, pai. Muito obrigado ao meu pai e à minha mãe, que estão presentes nesse dia muito especial pra mim. Muito obrigado, pai, que sempre esteve ao meu lado. Ah, muito obrigado pelo celular, que me ajudou a andar de bicicleta. E você me ajudou a andar de bicicleta. Você sempre fez tudo por mim. Muito obrigado. Ah, e sempre lembre que eu amo vocês de coração. Dá um abraço. Ah, moleque. Tudo bem, hein? Discurso bonito e garota. Valeu mesmo. E aí, meu filho. Parabéns. Olha, eu muito obrigada por ter vindo, sabe? Foi muito importante pra ele você estar aqui hoje, nesse momento. Não, precisa agradecer. Ele é muito carente, sabe? Ele sente muita falta do pai. Na verdade, assim, não é que ele sente falta do pai, não. Ele sente falta de ter um pai presente. E eu acho que hoje ele demonstrou isso, deixou claro isso pra mim, né? Eu pude perceber pela ação dele, pelo abraço também, tão caloroso. Ele é uma criança muito especial, sabia? Ah, eu sei. Ele é muito especial. Ele é a coisa mais maravilhosa que existe na minha vida. Uma joia rara. É. Ele é muito, muito, muito maravilhoso. Como foi a relação com o seu ex-marido? Não chegou nem ser marido. Na verdade, assim, ele abandonou a gente quando ele nasceu. Foi muito difícil, sabe? Não pra mim. Porque, na verdade, eu nunca sofri com isso. Minha mãe, meu pai sempre me ajudaram. Eu nunca tive problema financeiro, nem nada. Mas o meu pequenininho sofreu demais com tudo isso, sabe? Foi naquela época que eu fazia faculdade. Eu ainda sonhava com um príncipe encantado. Eu ainda acreditava em tanta coisa, sabe? Então, quando ele apareceu, eu achei realmente que ele era um príncipe. Mas... Não. Ele não foi um príncipe, não. Muito pelo contrário. Mas daí... Quando ele nasceu, ele... Foi um amor tão grande, tão puro... Que o pai dele não fez falta nenhuma. Ah, então foi por isso que ele jogou o telefone na piscina. Pra evitar que vocês ficassem brigando, né? Como que você sabe disso? Já pra lá. Não é importante, não. Mas... E você? Eu o quê? Namora? É casado? Sei lá. Vou te falar. Você comentou sobre príncipe, rainha. Eu... Eu cansei. Parei de procurar isso. Eu não corro mais atrás. Não idealizo uma rainha, um reino. Conto de fato, pra ser bem sincero. Deixei de acreditar no amor. Quer dizer... Até agora. É. Eu também não tive sorte com amor também. E... Tu acha que... O patrão de vir à volta? Na vida não pode julgar o contrário. É. Pode acontecer tanta coisa, né? Na vida. Sei lá. Eu acho que a vida está a nosso favor. Com licença. Tem um rapaz lá fora falando que é o pai? O pai? Do Pedro Henrique. É. Não entendi muito bem. Claro que esse daqui também não é o pai do Pedro Henrique. Ele é só meu chofé. Se toca. Eu, hein? Por que você não está me atendendo, hein? Eu não sou obrigada a te atender, não. Como assim você não é obrigada? Eu quero falar com o meu filho. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Que saco! O que é esse palhaço que está contigo? Ele é só o chofé. Ele sabe que é um palhaço. Para! Para com isso. Vai embora. Olha só. Não vai embora, não. Olha só. Eu quero falar com o meu filho. Vou largar ela, irmão. Olha ela. Riam. Soltam. Vocês dois estão loucos. Vai embora. Vai embora. Me atende, hein? Não, não pode se atender, não. Vai embora. Me atende. É? Vai embora você também. Como ele falou, um palhaço. Um palhaço. Chofé é palhaço. O que você está fazendo? Você está louca? Um pouquinho. Você não falou que ia me esquecer? E você veio atrás de mim? Qual o objetivo disso? Na verdade, eu queria compartilhar com você a minha alegria. Bom, achou teu príncipe encantado, né? E você? Achou sua princesa, sua rainha, sei lá o que que você estava procurando? Como eu te falei, não me importo mais para isso. Procuro uma princesa, procuro um castelo, um reinado. E quem sabe um dia eu encontre alguém. Alguém divertido. Talvez parecida com você. Não sei. Eu não controlo meu destino. Sem rótulos e sem regras, quando o amor chega, é assim. Eu não controlo meu destino.